Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma, se ele perder a sua comunhão com Deus? Se ele perder os seus princípios, se ele perder os seus valores por causa de riquezas, por causa de bens ou por causa de posições, ou seja lá o que for. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estou de volta para comentar as lições bíblicas de adulto da CPAD e nesse terceiro trimestre de 2021 eu vou comentar a lição que tem como tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, que é essa revista aqui maravilhosa e que diz também aqui o subtítulo As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, será uma bênção O tema da lição de número 1 que nós iremos estudar hoje é A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo Lição de número 1, de 4 de julho de 2021 O textuário da lição diz 1º Reis capítulo 8, versículo 11 A verdade prática diz O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1º Reis capítulo 4 a partir do versículo 29 ao 34 Depois pula para o capítulo 6, lê o versículo 1º e depois o versículo 11 até o versículo de número 14 Essa lição, ela traz três objetivos O primeiro objetivo é evidenciar as virtudes de Salomão Segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida E terceiro, apontar os feitos de Salomão Vamos para a nossa introdução Que diz Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria Esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos Então, olha só, meus amados Nós, quando estudamos a história do rei Davi E também a história do seu sucessor Salomão Nós vemos que Davi, ele subjugou todos os seus inimigos Quando Davi entrega o reinado nas mãos de Salomão Os inimigos de Israel, todos eles tinham sido subjugados Então, Salomão agora, ele pega um reino Onde os seus inimigos não irão guerrear contra ele Então, todo o trabalho pesado, o seu pai já tinha feito Que era vencer todas as batalhas Inclusive, quando nós vamos aqui para o livro de 2 Samuel Se você for ler o capítulo 21 Você vai ver que houve várias batalhas Como, por exemplo, se você pegar aqui o versículo 18 E aconteceu depois disso que houve em Gobi ainda outra peleja contra os filisteus Então, se Becai ou Usatita feriu a Safe Que era dos filhos dos gigantes Versículo 19 Houve mais outra peleja Versículo 20 Houve ainda também outra peleja E você vai ver que foram várias pelejas contra os filisteus E todas elas foram vencidas Inclusive, aqui você vai ver que em uma dessas pelejas Quase que Davi foi morto Então, os seus oficiais decidiram E que Davi, ele não iria mais nas batalhas Para que a lâmpada de Israel não se apagasse Então, Salomão, ele pega agora um reino Com praticamente uma obrigação Administrar Não iria precisar sair na frente das batalhas Até mesmo porque você não vai ver em nenhum momento A Bíblia dizendo que Salomão Ele era um grande homem de guerra Não Salomão, ele foi um grande administrador Um grande gestor E quando aqui no primeiro tópico Fala sobre a sabedoria de Salomão Nós veremos que Salomão Ele já tinha uma certa sabedoria Acredito que a sua mãe Batisseba Já vinha preparando Salomão Para ele dar continuidade ao reinado de Davi Então, quando no capítulo 3 No versículo 5 O Senhor diz Salomão, pede-me o que queres Então, você vê que Salomão Ele Se ele fosse ganancioso Ele pediria dinheiro Muito dinheiro Muita riqueza Se ele fosse orgulhoso Ele pediria o que? Glória Poder Se ele fosse vaidoso Pediria muitos dias de vida Até mesmo porque você vai ver que a maioria dos reis Após Davi Eles não viviam mais do que 60, 70 anos E Salomão, ele não deixou Essas vaidades entrarem no seu coração Ele também, se fosse vingativo Ele pediria o que? A morte dos seus inimigos Mas ao invés Ao invés De todos esses pedidos O que foi que Salomão? Ele pediu a Deus Sabedoria Para que ele pudesse Saber entrar e sair Do meio daquele povo Tão numeroso Que o Senhor Estava entregando em suas mãos Salomão, quando ele Começa a reinar A sua idade Era de aproximadamente 18 a 20 anos de idade Então realmente Ele era muito novo Com uma responsabilidade muito grande Então ele foi muito sábio Na sua escolha E como ele não deixou Que essas vaidades Que assolam a humanidade Entrassem no seu coração Para pedir riqueza Para pedir glória Para pedir mais anos de vida Ou a morte dos seus inimigos Nós vemos que Salomão Ele Ele toca o coração de Deus Com o seu pedido Aquilo ali Fez com que Deus Ele se alegrasse Porque Deus viu que Salomão Realmente ele tinha Uma grande preocupação Um grande zelo Para com o povo de Israel Então muitas pessoas Quando é levantado Para assumir O ministério Pastoral Tomar conta de um campo A primeira coisa Que muitos se preocupam É com a renda Eles não se preocupam Com a necessidade do povo Eles não se preocupam Com a saúde física E espiritual Do povo O que eles querem saber É se a renda lá É alta Mas Salomão Não estava preocupado Com isso Então ele vai E aqui nós vemos Aqui no capítulo 3 No versículo 5 Diz o seguinte E em Gibeão Apareceu o Senhor A Salomão De noite Em sonhos E disse-lhe Deus Pede o que queres Que te dê E disse Salomão De grande beneficência Usaste tu Com teu servo Davi Meu pai Como também Ele andou contigo Em verdade Em injustiça E em retidão De coração Perante a tua face E guardaste-lhe Esta grande beneficência Ele deste um filho Que se assentasse No seu trono Como se vê neste dia Agora pois Ó Senhor Meu Deus Tu fizeste reinar Teu servo Em lugar de Davi Meu pai E sou ainda Menino pequeno Nem sei como sair Nem como entrar E teu servo Está no meio Do teu povo Que elegeste Povo grande Que nem se pode contar Nem numerar Pela sua multidão A teu servo Pois Dá um coração Entendido Para julgar A teu povo Para que prudentemente Disse entre o bem E o mal Porque Quem poderia julgar A este teu Tão grande povo E esta palavra Pareceu boa Aos olhos do Senhor Que Salomão Pediste esta coisa Olha só o que acontece Como ele não pediu Nenhuma daquelas vaidades Poder Glória Dinheiro Ou Mais anos de vida Ou a morte Dos seus inimigos Olha o que o Senhor disse E disse-lhe Deus Por quanto pediste esta coisa E não pediste para ti riquezas Nem pediste Vida A vida de teus inimigos Mas pediste para ti Entendimento Para ouvir causas De juízo Eis que fiz Segundo as tuas palavras Eis que te dei um coração Tão sábio E entendido Que antes de ti Teu igual Não houve E depois de ti Teu igual Se não Levantará Então Deus ele nunca vai te dar Meu amado Aquilo somente que você pede Ou somente aquilo que você precisa Se você se apresenta Diante de Deus Assim como Salomão Com um coração sincero Mais preocupado em agradar a Deus E ver o crescimento da obra do Senhor Pode ter certeza Que Deus ele vai cuidar de você Vai suprir as suas necessidades E vai te dar muito além daquilo que você pede Ou você precisa Porque Deus ele é um Deus fiel E ele é um Deus que sabe recompensar Cada trabalhador da sua obra E o que me chama bastante atenção É que lá no No livro de provérbios Olha só O que está escrito no livro de provérbios Acerca da sabedoria Provérbios capítulo 2 Diz assim Filho meu Se aceitares as minhas palavras E esconderes contigo os meus mandamentos Para fazeres atento a sabedoria O teu ouvido E para inclinares o teu coração Ao entendimento E se clamares por entendimento E por inteligência Alçares a tua voz Se como a prata a buscares E como a tesouros escondidos A procurares Então olha só Se como a pessoa busca a prata E como ela busca o tesouro Que está escondido Se buscar a sabedoria Olha só o que acontece Então entenderás o temor do Senhor E acharás o conhecimento de Deus Porque o Senhor dá a sabedoria E da sua boca vem o conhecimento E o entendimento Ele reserva a verdadeira sabedoria Para os retos Escudo é para os que caminham Na sinceridade Para que guarde as veredas do juízo Ou seja Para que guarde o caminho do juízo E conceve o caminho dos seus santos Então entenderás justiça e juízo E equidade e todas as boas veredas Porquanto a sabedoria entrará No teu coração E o conhecimento será Suave a tua alma Então Salomão ele fez justamente O que está escrito aqui em Provérbios Até mesmo porque Quem foi que escreveu Provérbios? O próprio Salomão Então aqui ele está transmitindo para nós Ele estava transmitindo para Israel O que ele fez Quando o Senhor se apresenta para ele em sonho E diz Pede-me o que queres que eu te dê Ele pediu justamente isso aqui Sabedoria Conhecimento Para poder saber Governar bem o povo eleito do Senhor Então isso é maravilhoso meu amado O segundo subtópico diz O sábio pede sabedoria Ao pedir sabedoria Salomão se mostrou um homem humilde E isso pôde ser constatado Em uma das respostas Que deu ao Senhor Sou ainda menino pequeno Não sei como sair Nem como entrar Primeiro reis 3 7 Parte B Significa que ele tinha plena consciência Da grandeza de sua tarefa Primeiro reis Não permitindo que a imponência do seu reinado Le conduzisse a prepotência Ao contrário Demonstrou profundo autoconhecimento O que é peculiar A toda pessoa sábia Então Salomão Salomão primeiro Ele foi humilde Segundo Ele foi sábio E terceiro Salomão Ele foi aprovado Pelo próprio Deus Então Vemos aqui o que Recapitulando Davi Ele entrega a Salomão Seu filho O reino pronto Seus inimigos Subjugados Salomão agora só tinha que ter sabedoria Para poder Conduzir aquele povo E fazer com que o povo Adorasse ao Senhor E ele também tinha Uma missão Extraordinária Que era o desejo Do seu pai Davi Que missão era essa? Construir O templo Em Jerusalém Construir uma casa Para o Senhor Para que fosse Ali em Jerusalém Um local Consagrado Para que todo o povo Viesse adorar ao Senhor Em Jerusalém E Veremos que Salomão Ele Começa bem Ele Começa Fazendo tudo o quanto Agradar ao Senhor Mas Lá na frente Infelizmente Salomão Ele Começa A se desviar Dos caminhos Santos do Senhor O terceiro subtópico Diz A sabedoria Na prática De vida Tiago escreveu Em sua epístola Que existe Uma falsa sabedoria Que se evidencia Pela inveja E sentimento Faxioso Essa sabedoria Essa sabedoria Não vem de Deus Mas é terrena Animal E diabólica É fruto de ciúmes De visionismo Perturbação E obras Perversas Tiago 3 Versículo 15 E 16 No entanto O apóstolo Asseverou Que Se alguém não tem sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá Liberalmente Tiago 1 5 Que é baseado No provérbios Capítulo 2 Versículo 1 Ao 10 Que nós lemos O próprio Salomão Dizendo que Aquele que Buscar A sabedoria Assim como Buscar prata E como busca O ouro Escondido Com certeza Ele achará O Senhor Irá Conceder sabedoria E Tiago Pega aqui Agora Diz que Aquele que Não tem sabedoria Peça a Deus Que ele Dá sabedoria A todos E o melhor Ele não Nos lança Em rosto Então Olha só que coisa Interessante Existe dois tipos De sabedoria Existe a sabedoria Que Consideramos Uma sabedoria Maligna Que é Baseada Na inveja Que é baseada Em grupos Com um único Intuito Dividir E destruir Mas existe A sabedoria Divina E Para isso Eu gostaria De ler Aqui em Tiago Tiago Capítulo 3 Olha só Tiago Capítulo 3 O versículo 17 O que diz Mas A sabedoria Que vem do alto É Primeiramente Pura Olha só o detalhe Ela é pura É uma sabedoria Pacífica Moderada Tratável Cheia de misericórdia E de bons frutos Sem parcialidade Sem parcialidade Ou seja Não faz Acepção De pessoas E ela também É sem hipocrisia Ora Tentar inflamá-lo Tentar inflamá-lo Diz Olha Aquele que tu batizaste Ele estava fazendo Mais milagres Do que você Ele está batizando Mais do que você Então João Utilizando Essa sabedoria Que é pura Que é santa Essa sabedoria O reino Se expanda Que o nome do Senhor Seja glorificado Acontece que muitas vezes A pessoa acaba Com inveja Fica com raiva Fica triste Igual Os trabalhadores Da vinha Que um chegou logo cedo O outro chegou ao meio dia E outro foi chegando Já ao cair da tarde E o Senhor Quando chega no final Que faz o pagamento Aqueles que chegaram primeiro Ficaram insatisfeitos Por que? Porque eles Eram homens Maus Por que? O Senhor Que chamou Todos os trabalhadores Para trabalhar na sua vinha Era um homem bom Era um homem sábio Foi um homem que Quis recompensar a todos De igual modo Por que? Porque o dinheiro era dele Ele pagava Quanto ele quisesse Se ele quisesse pagar mais Ao que chegou por último Ele estava no seu direito Por que? Porque ele era O patrão Então Muitas pessoas Elas Ficam Chateadas Elas Ficam Tristes Quando vê Que alguém se converteu depois E o Senhor começou a abençoar Começou a exaltar essa pessoa E eles Procuram derrubar Puxar o tapete Então Esse tipo de sabedoria É a sabedoria mundana É a sabedoria Do interesse próprio É a sabedoria Maligna Mas a sabedoria Que vem de Cristo É igual a sabedoria Que João Batista Ele utilizou Importa que ele cresça E que ele diminua É que o reino De Deus Continue se expandindo E o nome do Senhor Sendo glorificado O segundo Tópico Diz A consolidação Do poder A glória Do reino De Salomão O reinado De Salomão Não apenas Se tornou amplo Em termos Territoriais Mas foi firmado E estabelecido Em paz E justiça 1º reis 424 O povo de Judá Israel Tinha tanta fartura E vivia em tão boas condições Que podia até festejar E se alegrar 1º reis 420 Todos os governos Quando administrado Sob essas premissas Se tornam duradouros Trazendo ao povo Paz e segurança Então olha só Israel estava Em um período Extraordinário Os seus inimigos Não ousavam Atacá-los Então A paz Reinava Plenamente Em Israel E Para completar Eles Tinham agora A frente do seu povo Um homem Muito sábio Com a sabedoria Que se espalhava Por todas as regiões A Bíblia diz Que vinham pessoas De todas as partes Para Ouvir A sabedoria De Salomão Então Israel Estava na melhor fase Da sua vida E poderia continuar Desta forma Tudo o que precisava Era Que tanto o rei Quanto o povo Não desviasse o seu coração Dos ensinamentos Do nosso Deus Essa era a vontade Do Senhor Que o povo Se afastasse Da idolatria Que o povo Não se corrompesse Não se casasse Com mulheres Estrangeiras Para que elas Não corrompessem Os seus corações Ao ponto De fazê-los Apostatarem Da fé O segundo Subtópico Diz O orgulho Precede A ruína Então olha só Infelizmente Até mesmo Os homens Mais sábios Estão sujeitos A queda Quando deixam De temer a Deus E entram Por caminhos Tortuosos Então olha só As pessoas Irmãos Elas não caem assim De uma hora Para a outra Não É um processo Lento Mas A pessoa sabe Quando ela está Se desviando Da vontade Do Senhor Não foi assim Em uma questão De um estalar De dedo Que A serpente Conseguiu Enganar A Eva Não Não foi assim Não foi Em um estalar De dedo Que Caim Resolveu tirar A vida De Abel Seu irmão Não Não foi E no caso De Salomão Também Não foi Assim De uma hora Para outra Ele Virou a cabeça Ele mudou Não Foi aos poucos Por que? Porque Salomão Ele era um rei Que ele estava Sempre fazendo Alianças Com outros reis E o que era Que Salomão Ele fazia Ele fazia Uma aliança Com o rei do Egito Ele ia E casava Com a filha Do faraó Se nós Fomos aqui Para o capítulo 3 Perceba que Ainda no começo Do seu reinado Capítulo 3 A epígrafe Diz Salomão Salomão Casa com a filha Do faraó Então olha só Será que em Israel Não existia Mulheres Belas Para que Salomão Pudesse casar Com elas Claro que existia Mas o que era Que era o que estava Estava acontecendo Quando ele fazia Isso Quando ele casava Com a filha De um faraó Ele fazia com que Esses laços Eles estreitassem Ainda mais Então Jamais O faraó Iria se levantar Contra O reinado Dele Porque Tinha Laços Familiares Então Ele chega agora Em outra nação E ele Toma mais Uma mulher De lá Mais uma Filha Do rei E casa Com ela E agora Ele estreita Aquele laço Ali também Ele chega em outra nação E ele ia fazendo isso Em várias nações Escolhendo Mulheres Daquelas nações E aí Foi O Estopim Para a queda De Salomão Por que? Porque quando ele toma Uma mulher Egípcia Quando ele toma Uma mulher Dos filhos De Amon Ele está pegando Uma mulher Com os seus costumes Que adora A vários deuses Aqui também Tinha vários deuses Os Amonitas Adoravam A vários deuses E assim Sucessivamente Então Essas mulheres Cada um adorava O seu deus Então vai chegar Um período Que Salomão Para satisfazer A todas As suas mulheres O que ele faz? Salomão Começa A levantar Altares Para cada uma Das suas mulheres Adorarem Aos seus Falsos deuses E com isso Salomão Salomão já tinha Se desviado Dos caminhos Do Senhor Salomão já tinha Corrompido Seu coração E a sua comunhão Com Deus Já não era Mais a mesma Mas não foi Assim através De um estalo Foi Com o decorrer Do tempo O reino dele Estava cada vez Mais se expandindo Cada vez mais Prosperando Então aquilo ali Acabou De uma Certa forma Corrompendo o coração Dele também Pela ganância É aquela questão É aquela questão E tem pessoas Que quanto mais Ganha dinheiro Mais dinheiro Ela quer ganhar Se ela estiver Trabalhando em um emprego E tiver tempo Para trabalhar Em mais dois Ou mais três Mesmo que isso Possa acarretar Toda Todo o seu tempo E fazer com que Essa pessoa Não tenha mais tempo Para Deus Ela vai Por causa do dinheiro Então Quanto mais Salomão Ganhava dinheiro Mais dinheiro Salomão queria Mais poder Salomão queria Mais terra E com isso Salomão Ia fazendo Novas alianças Novas alianças Então olha só É por isso que Jesus Ele diz Do que adianta Meu amado Minha amada Leve isso Para sua classe E mostre para ele Do que adianta O homem Ganhar o mundo inteiro Se ele perder A sua alma Se ele perder A sua comunhão Com Deus Se ele perder Os seus princípios Se ele perder Os seus valores Por causa De riquezas Por causa de bens Ou por causa De posições Ou seja lá o que for A lição Que nós tiramos Aqui é Que mais vale Você ter Comunhão Com Deus Mesmo que você Não tenha Riquezas E que você Não tenha Grandezas Do que você ter Todas as riquezas Desse mundo E você perder A sua comunhão Com Deus Eu não estou Eu não estou Aqui dizendo Que você não Deve Que ele Ser rico Que é pecado Você querer Ter dinheiro Que você Não deve Querer prosperar Não, não é nada Disso Você deve sim E isso é bom A prosperidade É algo bom É algo maravilhoso Mas quando a prosperidade Vem acompanhada De Deus Quando você não Coloca todas Essas coisas No lugar de Deus E foi o que Salomão Acabou Fazendo Colocando A grandeza A expansão Do reino E a riqueza No lugar de Deus Então começou bem Mas no meio do caminho Ele entra em um declínio espiritual E que vai trazer consequências Para Israel E para o seu sucessor Que no caso seria O seu filho E o tema da segunda lição Será a divisão Do reino Que foi também Culpa de quem? De Salomão Pela sua má Administração No decorrer Do Do tempo Por que? Olha só Existem Pastores Trazendo para O lado espiritual A aplicação Nas nossas igrejas Existem pastores E existem Gestores O bom É quando Os dois Estão alinhados O pastor Ele tem que ser Pastor e gestor Ele não pode ser Somente pastor Por que? Porque ele tem Bens da igreja Para zelar Para proteger Então ele tem Responsabilidade Em saber Fazer uma Ótima administração Dos bens Da igreja Das ofertas Dos dízimos Por que? Porque é as ofertas Dos irmãos É fruto do trabalho Dos irmãos Então ele tem Que saber Administrar bem Com zero Saber Investir bem Mas Se o pastor Ele deixa De ser pastor E ele se torna Apenas um gestor Ele acabará Caindo no mesmo Erro De Salomão Vai visar Somente Crescimento Em templos Em números Em beleza Em formosura De templo Mas A parte espiritual Será deixado De lado Então Antes do pastor Ele ser Um gestor Ele precisa Ser Pastor Ou seja Ele precisa Ter Na mente Que Deus levantou ele Para cuidar De pessoas Antes de querer Cuidar Dos bens Ele tem Que saber Que a responsabilidade Dele é Com Pessoas Com vidas Então Ele cuida De vidas E como gestor Ele administra Os bens Da igreja Mas Ele não pode Deixar Que o seu coração Se volte Somente Para a parte De gestão Administrativa De bens De igreja Terceiro E último Tópico Terceiro Tópico Diz A construção Do templo O nobre Propósito De Salomão O propósito De Salomão Na construção Do templo Foi muito Nobre Edificar uma Casa Ao nome Do Senhor Meu Deus Primeiro Reis Capítulo 5 Versículo 5 Nisso Se percebe Que havia Pureza No coração Do sábio Rei de Israel Aqui ainda Está no começo Nos primeiros Anos De seu reinado Na construção Do templo Foram empregados Diversos materiais De altíssimo valor Tais como Cedro Do Líbano E muito Ouro Todo o templo Foi revestido De ouro O lugar Sanquíssimo Teve as paredes O teto E o piso Revestido De ouro Puro Primeiro Reis Capítulo 6 Versículo 20 ao 22 Salomão Quis demonstrar Seu imenso amor A Deus Edificando-lhe Uma morada De altíssima Qualidade E excelência Esse era o desejo De Davi Davi Ele Mesmo quando Ele soube Que ele Não poderia Edificar uma casa Ao Senhor Você pensa Que Davi Cruzou Os braços Que Davi Ficou parado Não Davi Continuou Tirando Do seu dinheiro Do seu bolso E comprando Os materiais Todos os preparativos Para a construção Do templo Davi fez Aliança Com Irão Para que No tempo determinado Quando seu filho Começasse a reinar E ele decidisse Edificar o templo Aliança Com Irão Já estava Feita Irão Iria Fornecer Madeiras Tudo que Salomão Precisasse Também Ouro Irão Iria fazer Todo esse trabalho Segundo Subtópico Do terceiro Tópico O templo Do Espírito Santo Essa visão De Deus Centrada no Templo É uma forte Característica Do Antigo Testamento Mas Com a redenção Do homem Efetuada por Cristo Na cruz do Calvário A morada De Deus Passa a ser O próprio Homem Regenerado Então nós sabemos Que naquele tempo A presença Do Senhor Estava ali na arca Primeiro o Senhor Aparecia lá No monte Moisés Subia lá no monte Se comunicava Com o Senhor Lá no monte Depois Deus disse Olha Eu estarei Perpetualmente No meio Do meu povo E aí Ordena Que construa O que? O tabernáculo Que construa A arca E aí Deus Agora passa A habitar No meio Do seu povo No tabernáculo Tanto é que O tabernáculo Estava aqui No centro E ao redor As tribos De Israel As doze tribos E mais próximo Do tabernáculo Estava a tribo De Levi Porque Era a tribo Que tinha sido Escolhida por Deus Para trabalhar No tabernáculo No serviço Ao Senhor Então olha só Que coisa interessante Depois do tabernáculo Vem o desejo De David Edificar esta casa Esse templo Que Salomão Começa e termina E o Senhor Se manifesta Dentro daquele templo Somos o templo Do Espírito Santo A moradia de Deus E o Espírito Santo De Deus Hoje ele habita Dentro de cada um De nós Antes Era lá Dentro Do tabernáculo Dentro Do templo E hoje Dentro De nossas vidas Terceiro e último Subtópico A glória do Senhor A glória do Senhor Se manifestou No templo Depois de pronto Em duas ocasiões especiais Capítulo 8 Versículo 22 ao 53 Segundo Crônicas Capítulo 6 Versículo 14 ao 42 Você verá Salomão Ele fazendo Uma oração E nessa oração Ele faz Vários pedidos E até parecia Que Deus Tinha revelado A Salomão Tudo o que estava Para acontecer Até mesmo A oração Para quando o povo Pecasse E fosse levado Em cativo Para terras Estrangeiras Se o povo Reconhecesse O seu pecado Se arrependesse E quando olhasse Lá Em direção Ao templo Estendesse As suas mãos E pedisse Perdão ao Senhor Que o Senhor Perdoasse eles E que o Senhor Trouxesse eles De volta Para as suas terras E que quando Houvesse Seca Fome Falta de chuva Na terra Por causa Do pecado Da nação Se ele Se arrependesse Pedisse perdão Que o Senhor Perdoasse Se viesse Doença Sobre a terra Do meio Do povo Por causa Do pecado Se ele Se arrependesse Que o Senhor Perdoasse Então Foi uma oração Uma oração Tão maravilhosa Que Salomão Fez E que Mais à frente Realmente Aconteceu Não vou dizer Que foi uma profecia Mas A oração Que ele fez Justamente Quando ele Fala sobre A idolatria Sobre os pecados Sobre Sobre Ser levado Em cativo Isso aconteceu Quando as dez tribos Elas são levadas Pela Síria E depois Nós vemos também O que? Judá Sendo levado O reino do sul Sendo levado Também Para a Babilônia Para passar Setenta anos De cativeiro Então Nós vemos A segunda ocasião Que a glória Do Senhor Se manifestou Foi quando Deus respondeu A Salomão Na inauguração Do templo Então Na primeira Manifestação Foi quando Eles estavam Conduzindo De Jerusalém A arca Da aliança Para dentro Do templo E depois Quando o templo Ele foi inaugurado Quando Salomão Ele faz a inauguração Do templo Então Deus derrama Uma glória Extraordinária Desta vez Além da glória Desceu também Fogo do céu E consumiu O holocausto E os sacrifícios Ou seja Uma Prova De que o Senhor Se agradou E Recebeu Aquele sacrifício Que foi Oferecido De todo o coração E Conclusão Nunca ouvi na terra Um homem Com tanta sabedoria Como Salomão E que soubesse Empregá-la Com justiça E correção Durante anos De reinado Esse grande Rei de Israel Em seu governo Proporcionou Ao povo de Deus Um longo período De paz Harmonia E prosperidade Ele usou Sua sabedoria Tanto para Consolidar seu poder Quanto para Construir Um majestuoso Templo Para morada E culto A Deus Então O que eu deixo Para vocês Nessa conclusão É o seguinte Não adianta Você começar bem E você terminar mal Às vezes As pessoas Até começam mal Mas em um Em um determinado É Momento Da trajetória Eles tem um encontro Verdadeiro com Deus E eles Continua E dão continuidade A esse trabalho Com maestria Então Da forma que você Começar Procure E até o final Não se desiste Nem para um lado Nem para o outro Procure Ser fiel a Deus Em todos os momentos Da sua vida E saiba que Há uma recompensa Para todo o trabalho Que nós realizamos Na casa do Senhor Para o Senhor Então Que Deus continue Abençoando a sua vida O seu ministério Se você Assistiu esse vídeo Todo Espero que você tenha gostado Que tenha agregado Algum valor A sua vida Você é novo aqui no canal Se inscreva no nosso canal Deixe o seu joinha Deixe um comentário Dizendo De onde você está Nos assistindo De qual estado De qual cidade E de qual denominação E será um prazer Responder todos os comentários E também compartilhe Esse vídeo Em suas redes sociais Grupo de WhatsApp Que eu tenho certeza Que essa aula Pode edificar A vida de muitas pessoas Deus abençoe Meu amado E até a próxima semana Com o próximo vídeo O próximo vídeo